IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Olá, uma ótima tarde de quarta-feira a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, canal 4 da NET, TV comunitária de Florianópolis. Nas quartas-feiras estamos conversando com professores do IIPC. O assunto de hoje é sobre responsabilidade pessoal e reciclagens. Quais reciclagens que nós estamos falando? São as reciclagens relacionadas ao meio ambiente ou outras reciclagens tratadas na Conscienciologia? Bem, vamos conversar com o professor Carlos Coppel. Ele já esteve aqui outras vezes. Ele é formado em Ciências da Computação, é professor e empresário nesta área e também é voluntário e professor do IIPC Florianópolis. O professor Carlos, então, vai conversar com a gente sobre esse tema. Agora, antes, eu quero lembrar que você que nos assiste ao vivo pode entrar em contato com o IIPC aqui de Florianópolis através dos telefones 3224-3446 e 3025-3135. Nesse momento, tem voluntários prontos para receber a sua ligação. Você que nos assiste e queira participar das palestras e outros eventos que acontecem no IIPC. Bem, vamos conversar então sobre o assunto de hoje. Boa tarde, professor. Seja muito bem-vindo aqui à TV Floripa. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, amigo telespectador. É sempre uma satisfação imensa poder falar de Conscienciologia e falar sobre responsabilidade e reciclagens, que, ao meu ver, são os pontos principais do que diz respeito à Conscienciologia, que é uma ciência que funciona, que trabalha com a evolução da própria consciência, né, sobre ela mesma. Então, assim, a evolução é realmente ligada a essas reciclagens e a chamar a responsabilidade para si. Professor Carlos, e o que que na Conscienciologia se quer dizer com reciclagens e também a responsabilidade pessoal? Certo. Responsabilidade, como eu falei, é chamar para si os resultados, né, os efeitos e as causas, inclusive, daquilo que você está fazendo. Então, assim, você não terceiriza mais os resultados do que você está fazendo, você não terceiriza mais, você não se vitimiza mais quando você vai iniciar um empreendimento. Você empreende, você tem um objetivo, você tem um projeto e você, ao longo desse projeto, você não transfere responsabilidade. O que que acontece? Quando a gente está falando de Conscienciologia, a responsabilidade tem relação com os seus traços, os seus traços de personalidade, de comportamento e de temperamento. E a reciclagem é justamente quando você pega cada um desses traços, estuda, vê o que que você pode melhorar, o que que você já tem de bom, que a gente chama de traços força e traços fardo, e sai no empreendimento, então, agora, evolutivo, né, de autoconhecimento e auto-questionamento e auto-pesquisa. E na prática, professor, quando é que as pessoas, nós, eu, você, quem nos assiste, podemos identificar que tem algo ali importante a ser reciclado? Então, a questão de identificar traços que nos incomodam, ela é muito variada, é muito complexo, né, são muitas, muitas formas de identificação. Mas, vê bem, se a gente tem alguma dificuldade em conversar com alguém, é uma dificuldade de se colocar na situação, um medo, uma corrupção, algo que a gente sabe que deve ser feito, mas a gente ainda não faz, ou algo que a gente já faz e sabe que não deve ser feito, esse tipo de situação já é uma questão a ser levantada. A gente pensa assim, bom, o resultado dos meus atos, dos meus comportamentos, eles não estão sendo proveitosos para a minha evolução. Então, já para e pensa, né, o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso fazer de mais certo, com quem eu posso conversar, com quem que eu, o que eu posso ler, que cursos eu devo fazer. Então, assim, a questão da reciclagem, a identificação da reciclagem, ela pode nascer de várias vertentes, mas, principalmente, é naquele traço que já não nos leva mais para um resultado positivo. Pode ser por cansaço também. Às vezes, a consciência se cansa, né, ela se cansa de um determinado resultado, de algo que ela esteja fazendo. Por exemplo, ela sempre conversa com uma determinada pessoa, e sempre com aquela pessoa, ela acaba brigando, discutindo, ou sai triste. Então, por aí você já consegue delinear algumas coisas que não estão bem. Será que a responsabilidade é da outra pessoa, que você não se sai bem? Ou a responsabilidade é sua? Então, ao pensar dessa forma, um auto-questionamento, já suscita aí alguns pontos que a gente deva reciclar. E, em geral, esses pontos a reciclar têm a ver com você, também têm a ver com a outra pessoa, mas, principalmente, você coloca o ponteiro, o norte evolutivo, para a sua evolução, para a sua responsabilidade. Não sei se deu para pescar essa ideia entre responsabilidade e reciclagem. Então, quando você traz para si a responsabilidade, suscita já em fazer reciclagem. E vice-versa. Quando você acha que tem algo a reciclar, traz para si a responsabilidade. Não adianta mais terceirizar isso, entende? Então, parte de um mal-estar que a pessoa sente com ela mesma, ou ela percebe, assim, alguns prejuízos na sua vida, e ela se dá conta que cabe a ela mesma resolver isso. E, assim, outra, né, Eliane? Existem pessoas também que são próximas a você, que trazem feedbacks para você. Os seus familiares, os seus amigos, os seus colegas de serviço, eles trazem feedbacks. Ó, Carlo, você não está apresentando, né? Você não está apresentando resultado positivo. Muda isso. Às vezes você fica chateado lá com tal pessoa. Vê bem como é que é isso. Sabe, esse tipo de feedback é importante para a pessoa. Às vezes a gente se melindra. A gente demonstra, assim, uma irritação com a pessoa. Ai, por que ela está fazendo isso comigo? Por que ela... Mas leva para a auto-reflexão. Ora, se alguém está falando algo de errado para você, vê bem se aquilo ali não tem alguma razão de ser. Aquilo pode não ter a ver, mas pode fazer um sentido e ajudar a pessoa nas suas reciclagens. É lógico. E aí tem a questão, assim, de qual é a forma que a pessoa está falando. Às vezes a gente se irrita por causa da forma. Mas a pessoa também pode ter uma imaturidade nesse aspecto. Então, assim, ó. A questão de você observar os seus traços em relação a feedbacks que você recebe, é você observar com o máximo de desapego possível, de isenção possível, na forma que a pessoa está falando para você. Mas, principalmente, no conteúdo, né? No conteúdo do que a pessoa está falando. E aí leva para a sua auto-pesquisa, como a gente fala na Conscienciologia, né? Para colocar uma mudança, uma reciclagem na prática. Ok. E no caso dessas dificuldades, pode ser também que a pessoa tenha uma reciclagem, então, com as pessoas que ela tem dificuldade, e as reciclagens são indícios de reciclagens que ela precisa fazer, as reconciliações? É, legal você falar nisso, porque a primeira coisa que aparece quando a gente está pensando em reciclar algo já é a preguiça. Já a primeira questão, você pode ver que, em geral, as pessoas têm uma preguiça. Às vezes, ela é camuflada por outros traços, né? Porque, às vezes, a pessoa é realmente, ela é ativa, ela desenvolve diversos trabalhos, mas, muitas vezes, Eliane, a gente está falando sobre Conscienciologia, muitas vezes, essas atividades, elas são relacionadas a coisas físicas, as coisas materiais. E a reciclagem que a gente está falando aqui, ela é intraconsciencial. Ela é de comportamento, de relacionamento, como você falou, e, principalmente, o temperamento. Isso dá para mudar, entende? Então, se a pessoa está tendo, é, ativa, está fazendo diversas atividades e os resultados delas, os resultados dela, são realmente expressivos e ela ganha muito dinheiro, olha, perceba se algo que está dentro do seu temperamento e comportamento ainda não precisa ser reciclado. E é justamente onde as pessoas se pegam na preguiça, entende? Porque, se a pessoa tem uma questão de, para ser reciclada, que vai mexer com ela, com o temperamento dela, às vezes, a pessoa já fica meio retraída, meio melindrada. Ah, mas eu vou mudar isso aí, eu me gosto tanto dessa forma, eu sempre fui assim, entende? E aí, é aquela questão de síndrome da Gabriela. A pessoa, ah, eu sempre fui assim, eu não posso mudar. Eu já nasci assim. Quando, na realidade, não é verdade isso. A realidade é assim, ó, pensa só, quando você era pequeno, criancinha, quantas coisas você já teve que reciclar. Você não vai, você não continua com o mesmo comportamento de quando você era um bebê. Você reciclou muitas coisas. É a recuperação de cons que a gente chama, entende? Cons, como assim, professor? Cons são as unidades de lucidez. Então, você vai recuperando cons conforme você vai crescendo, né? Quando você vai, conforme você vai amadurecendo. Então, se você tem preguiça de reciclar o traço, é o primeiro traço que você precisa reciclar. É a preguiça. Agora, quando a pessoa se depara com algumas dificuldades e, num primeiro momento, pensa que pode ser difícil reciclar aqueles pontos que estão prejudicando a sua vida, ela, às vezes, até estaciona, né? Agora, na Conscienciologia, tem uma série de ferramentas que ajudam a pessoa na sua autoreciclagem. Tem, tem, tem várias técnicas, né? Uma delas, ter persistência. Porque, às vezes, olha só, uma das dificuldades que a gente tem em reciclar algo é o ambiente em que a gente se envolveu. Às vezes, a gente tem lá uma, o que a gente chama de... Ai, como é que é aquela, me ajuda aquela palavra que você vem da porão consciencial. Você se envolve em algumas questões que são difíceis de reciclar. São difíceis de você resolver porque envolveram muitas pessoas. Porão consciencial é um termo da Conscienciologia, né? É o termo da Conscienciologia. É aquela fase que você passa, que vai mais ou menos da adolescência até a adultidade, onde você está vivendo sob efeitos dos seus hormônios, da adrenalina, da falta de responsabilidade, entende? Então, nessa fase é muito perigoso você causar problemas. E, muitas vezes, a pessoa se envolve com grupos de amigos que não são cosmoeticamente tão legais e geram prejuízos. Está relacionado a isso também, né? Está relacionado a isso também. Então, imagina a dificuldade que é quando você... Lá na... Vamos ser bem francos. Vamos ser bem francos. Lá na adolescência você fumou maconha e aí você se envolveu com pessoas que usam drogas. Isso é difícil você se desvencilhar depois. Pode ser difícil, né? Mas tem como você reciclar, tem como você melhorar a si mesmo, se posicionando e, em seguida, você até, por exemplarismo ou pelas suas melhores energias, você ajudar a reciclar o grupo todo. E aí você vai, digamos assim, fazer uma dissociação com grupos intra e extra físicos, né? Ah, muito bom você falar. Eu não sei se vai dar tempo. É, mas vamos concluir essa ideia. Mas a gente trabalha na Conscienciologia com multidimensionalidade. Então, ou seja, não significa que eu estou aqui me vendo no espelho como corpo físico que não existam outros corpos e outras dimensões. Então, assim, não é questão de acreditar também, porque é o princípio da descrença, não acreditar em nada, sempre experimentar. Mas existe uma outra dimensão. Existe como você conversar com consciências que já não comportam mais o corpo físico. Existe também a questão de você enviar energias para essas pessoas. Então, esses grupos multidimensionais e extra físicos, eles estão perambulando. Eles estão ligados a nós por assimilação, é a afinização. Então, a partir do momento que você se posiciona contra algo que te faz mal, auxilia o grupo todo e auxilia o grupo multidimensional. Auxiliando o grupo multidimensional, auxilia na pressão extra física que isso daí proporciona. Ok. Poderemos falar mais sobre isso num outro momento, né? Na sequência, porque agora teremos um intervalo, vamos continuar falando com o professor Carlos Coppel, do IPC Florianópolis, sobre o tema responsabilidade pessoal e reciclagens. E também lembrando que vamos falar sobre uma palestra que ele vai ministrar no Continente Shopping amanhã. Daqui a pouco traremos maiores detalhes. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.iipc.org.br Olá, retornamos com a programação da TV Floripa, programa Floripa em Foco, hoje com a participação do IPC Florianópolis. Estamos conversando com o professor Carlos Coppel sobre o tema responsabilidade pessoal e reciclagens. Professor Carlos, continuando a conversa que estávamos agora no intervalo e antes também durante o programa, qual é a relação com a auto-pesquisa que é tão importante e enfatizada na Conscienciologia? A auto-pesquisa, ela é uma premissa da Conscienciologia. Faz parte do paradigma consciencial, que fala sobre vários corpos de manifestação, o corpo dos pensamentos, o corpo dos sentimentos, das energias e o corpo físico. Multidimensionalidade, Cosmoética, que é uma ética maior, dessa que a gente tem hoje na humanidade, Universalismo, tem as bioenergias, como eu falei, sucintamente, e a gente tem também a questão da auto-pesquisa. E a gente leva essas premissas porque elas são a realidade, elas são a realidade, a nossa realidade é essa, entende? Embora as pessoas não admitam algumas pessoas. E o princípio da descrença, então. E o princípio da descrença, que é onde você não acredita em nada. Mas eu já falei no primeiro. Não é para acreditar nisso, né? É para a gente ter as nossas próprias experiências. A auto-pesquisa, ela é uma premissa que é importante pelo seguinte, porque a gente começa a colocar na prática aquilo que a gente está aprendendo sobre si mesmo. O que ocorre? A gente, como a gente falou, a gente identifica lá um ponto onde deve ser reciclado, a gente traz a responsabilidade para si e coloca na prática. Porque não adianta você observar tudo, talvez escrever. A auto-pesquisa, ela conta com isso, que a gente escreva os nossos traços e as reciclagens, mas colocar na prática. E aí que é uma dificuldade, né? As pessoas que estão à nossa volta, elas muitas vezes, elas não querem também que a gente mude. Então, já é mais uma dificuldade de a gente reciclar. A gente estava falando sobre isso no bloco anterior. Mas, então, a auto-pesquisa, ela é escrever sobre o seu traço, é você qualificar os seus pensamentos, é você se questionar sobre o que você está escrevendo, é você ler e reler, é você fazer novas associações de ideias sobre aquilo que você acabou de identificar e relatou para si mesmo. E depois colocar na prática. E depois, ainda, Eliane, é escrever uma gestação consciencial, que é um livro, um artigo, escrever um curso, né? Então, essa é a definição básica, assim, da auto-pesquisa. O que tem a ver, então, com a reciclagem e responsabilidade? Bom, a auto-pesquisa, ela é um instante, ou são vários instantes durante os seus dias, que você vai se ver, né, com a sua própria realidade. E é uma realidade multidimensional ainda, inclusive, né? As pessoas acham que elas estão lidando com elas mesmas porque só tem a tendência de visualizar o corpo físico. Mas existe uma realidade multidimensional que a gente pode comprovar por experimentos e técnicas. Falando em técnicas, eu ia justamente te perguntar. Na Conscienciologia, temos muitas técnicas, né? Teriam algumas bem práticas, bem acessíveis, relacionadas com a questão da reciclagem, para quem está nos acompanhando? Primeira, estado vibracional. Essa daí não pode faltar para ninguém, né, que deseja reciclar traços envolvendo auto-pesquisa e também pendendo para começar a vivenciar o paradigma consciencial. Porque, à medida em que você vai resolvendo os seus problemas, reciclando os seus traços, você vai começando a vivenciar um novo nível de maturidade, um novo nível de realidade. Às vezes, coisas que você não estava enxergando, à medida em que você vai reciclando os seus traços, começam a aparecer novidades para você. E o que é o estado vibracional para quem está acompanhando a gente a partir de agora? Isso, é o que eu ia... Eu vou explicar agora. Olha só, o estado vibracional é uma das técnicas porque ela cria o que a gente chama de homeostase volossomática. É uma homogeneização desses quatro corpos de manifestação que eu falei no bloco anterior. Você mexe com o seu... Principalmente com o seu corpo energético. Você modifica o seu estágio da vontade para auto-impor uma vibração no seu corpo energético, fazendo com que ele remova os seus padrões patológicos de energia. E também cria uma autodefesa. Inclusive, você pode se auto-curar pequenas doenças, como dor de cabeça, resfriados. Então, o estado vibracional é quando você, através da sua vontade e boa intenção, você movimenta o seu corpo energético para cima e para baixo, formando um volume dessas energias. E vai movimentando, movimentando, até você chegar na vibração máxima dessas energias, que é o que a gente chama de estado vibracional. Então, tem um momento que você já não precisa mais nem pensar em movimentar as energias. Você começa a sentir o seu corpo vibrar. O corpo energético vibrar. Pode ter até reações no corpo físico também. Então, é nesse instante que você está com a homeostase, a homogeneização máxima das suas energias e dos seus corpos. Então, essa instalação do estado vibracional vai facilitar outras técnicas para reciclagem? Facilita, porque você vai ter autodefesa dessas consciências que estão te influenciando patologicamente. Inclusive, das suas próprias influências. Você mobilizando as suas energias, você cria uma homeostase, uma homogeneização. Então, melhora os seus pensamentos. Melhora a sua lucidez. E a respeito dessa técnica, depois a gente vai estar falando sobre as palestras. Tem no IPC, né? Ao final de cada palestra tem prática energética. As pessoas fazem estado... Praticam, né? O estado vibracional. Vamos falar mais sobre isso. Mas, assim, e outras técnicas então, professor? Você me falou no intervalo sobre outras duas técnicas. O estado vibracional, ele pode ser feito em qualquer momento, a qualquer hora. A gente indica fazer pelo menos 20 vezes no dia, tá? Outra técnica. É você fazer uma técnica que a gente chama ressexes. Uma reciclagem existencial. Então, é você fazer pequenas reciclagens intraconscienciais, que é essa que a gente falou, de modo longo, durante toda a sua vida. Você ver quais pontos você está aquém da sua própria performance, do seu comportamento que já está imaturo. E você fazer isso durante um longo tempo da sua vida, até você atingir um nível, um estágio de maturidade. Então, essa é ressexes. Seriam avaliações da vida em vários momentos? Avaliações. Também tem uma outra técnica que a gente chama de reconciliação. A gente reconciliar com as pessoas. À medida que a gente vai vendo as... Batindo o microfone. Vai vendo as nossas próprias reciclagens, as nossas imaturidades, a gente começa a enxergar o outro como consciência e evolução. O outro também tem o que amadurecer. O outro também tem o que reciclar. E a gente ajudar essas pessoas, criar um campo de assistência com essas pessoas, vai auxiliar a nós, porque a gente precisa estar sempre qualificando para poder ajudar os outros. Ok. Agora, professor Carlos, você falou sobre o estado vibracional, corpo energético, e tem uma palestra que você vai ministrar amanhã, no Shopping Continente, ali em São José, que é um pouco sobre esse tema, não é? Você gostaria de falar? Tem até um livro que você trouxe. Sim, vai ser na Livreira Catarinense, a partir das 19h30, no Shopping Continente. Bom, olha só, a gente tem dentro da Conscienciologia uma escala evolutiva, e um dos estágios da escala evolutiva é a desperdicidade, é o desassediado permanente total. Então, a gente utilizar essas reciclagens, utilizar os nossos corpos de manifestação, para estar sempre adquirindo novos estágios de responsabilidade, de maturidade, levam a gente a criar um estágio de refratariedade dos assédios, entende? Refratariedade dos padrões de energia que são negativos. E é justamente o que vou falar amanhã nessa palestra, que é justamente a gente utilizando os contrapontos do parapsiquismo, ou seja, a gente vendo o que tem de bom e o que tem de ruim, faz a gente adquirir um norte evolutivo. Faz a gente adquirir, então, o estágio da desperdicidade. E é um livro da professora Sirlene Couto, que mora em Foz do Iguaçu, não é? Isso, ela é, exatamente. Ela está na Conscienciologia, estudando desde 93, se eu não me engano, então ela é bem tarimbada já nessa questão Conscienciológica. Ok, então tem essa palestra amanhã na Livraria Catarinense do Shopping Continente, em São José. E tem a palestra também de toda sexta-feira à noite no IPC aqui do centro, não é? Isso, às 19h30, na Avenida Rio Branco, número 354, oitavo andar. A próxima palestra é... É Autoconhecimento e Evolução. Autoconhecimento e Evolução, com o professor Paulo Batistella. Ok. E algo mais que você queira acrescentar? Bom, assim, eu diria só o seguinte, que a responsabilidade, só para deixar bem claro, ela é intrínseca ao ser humano, à consciência. Vai depender da sua vontade, da sua boa intenção e da sua auto-organização. São os três poderes que a consciência tem para adquirir novos patamares evolutivos. Ok. E antes de finalizarmos a entrevista, eu gostaria de lembrar as pessoas que nos assistem pela internet de outras cidades, da região de Blumenau, Tubarão, que hoje à noite tem uma palestra em Blumenau. O tema é Como conciliar motivação, trabalho e lazer. É no SESC de Blumenau. E tem uma palestra, uma aula experimental, aliás, do CIP, que é o curso integrado de projeciologia, que vai acontecer em Tubarão. Vai ser na sexta-feira à noite, também no SESC de Tubarão. O tema lá é sobre bioenergias. Então, mais informações, vocês podem obter na página da internet do IIPC, que é iipc.org, ou também ligando para os telefones, né, que nós divulgamos aqui durante o programa. Quero comentar algo, professor. É, é que você falou em CIP, né, eu lembrei que a gente também vai ministrar um curso chamado CIP no mês de abril. Se eu não me engano, é dia 13 de abril. Então, assim, é um curso que fala sobre parapsiquismo, sobre reciclagens, né, e as pessoas vão poder, através de laboratórios, experimentar essa questão do parapsiquismo e da projeção da consciência também. Então, tá certo. Obrigada novamente, professor. Agradecemos aí a sua audiência, também a equipe da TV Floripa. E na semana que vem temos uma nova conversa com você que nos acompanha a respeito de temas relacionados ao estudo da própria consciência. Até a próxima quarta. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.iipc.org.br